O homem é confundindo com o Lázaro, é espancado e é quase morto galera, é cara, é impressionante Hoje já faz o 15º dia de buscas ao Lázaro e até agora ele não foi capturado E a polícia e as pessoas estão tão desesperadas que até confundiram o homem com o Lázaro Que por sinal parece um pouco né, na verdade Porém não era o Lázaro e acabaram espancando o rapaz E eu vou explicar essa história toda como foi que aconteceu aqui nesse vídeo, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o que vocês acharam, mano Vamos pro vídeo Lázaro Barbosa apanhou, sequestrado pela população Olha as imagens aí, quando as equipes de socorro chegaram E eles vão tentar agora recuperar a saúde do cara Porque o cara apanhou muito, muito, foi espancado A população imagina, foi no Mato Grosso do Sul né No Mato Grosso do Sul Olha aí, esse é o momento, olha a imagem dele aí Parece né, parece Mas a população em desespero acabou agredindo o homem Que não tinha nada a ver, não tem nada a ver com a situação É galera, como vocês sabem, hoje já faz o 15º dia de buscas ao Lázaro E cara, até hoje ele não foi capturado E o impressionante é que um homem foi confundido com o Lázaro e foi espancado Cara, como foi que essa história aconteceu? Além dessa história eu vou estar atualizando como está o caso do Lázaro, beleza? Galera, essa história aconteceu como? Lá em Três Lagoas né, num trecho saindo de Três Lagoas lá em Campo Grande Esse cara estava passando tranquilamente por um trecho de lá E foi sequestrado por vários homens encapuzados Que na hora, eles acharam que tinha sido o Lázaro E acabaram espancando o cara, mano Deu vários socos nele, inclusive está aparecendo a foto aqui no vídeo para vocês verem O cara foi arrebentado, mano Arrebentado de verdade Só que depois ele foi confundido Depois todo mundo ficou sabendo que ele foi confundido E não era o Lázaro de verdade A galera que sequestrou ele, jurava que era o Lázaro E ainda deixou ele lá e fez uma denúncia à polícia E o pior galera, que esse cara estava pedindo ajuda desesperado para quem passava, cara Mas só que ele pedia em vão, mano Todo mundo que estava passando por lá também confundia ele com o Lázaro Ele pedia ajuda, pedia ajuda E ninguém o ajudava, cara Imagina o que esse coitado passou por simplesmente ser parecido com o Lázaro Bizarro, mano Mas por sorte, cara Ele foi encontrado por uma pessoa que parou para ajudá-lo, né E quando essa pessoa chegou, confundiu ele com o Lázaro Porém, essa pessoa ligou para a PM e falou Olha, polícia, o cara aqui tem um cara que parece demais com o Lázaro Talvez seja ele e tal Vem dar uma olhada, o cara foi agredido O cara está aqui todo machucado Está todo melado de sangue Vem para cá agora A polícia chegou Conseguiu identificar o rapaz de 27 anos E viram que não era o Lázaro, mano Mas de certa forma ele parecia um pouco Porém, a galera foi precipitada E esse cara acabou apanhando em vão Porque ele não era o Lázaro E a sorte dele, mano Foi que o cara que ainda confundiu ele com o Lázaro Chamou a polícia Porque senão ele estava lá jogado até hoje E se bem capaz, podia até ter morrido, né galera E conforme a polícia, galera Ele estava caído de frente a uma fazenda Na entrada de uma fazenda, beleza E a polícia constatou que ele estava com vários hematomas no corpo E vários cortes na cabeça E cara, assim que ele foi espancado Ele não foi encontrado Ele simplesmente demorou um pouquinho lá Demorou no mínimo horas e tal Demorou horas lá Todo cheio de hematoma Todo cheio de corte Para a polícia achar ele depois, cara Então esse cara deve ter sofrido bastante Mas graças a Deus ele foi resgatado E está em hospital Tomando todos os cuidados Para ele ficar melhor e se recuperar E o pior, galera Que esse caso foi considerado um homicídio doloso E o que é um homicídio doloso? Um homicídio doloso é o que você não tem intenção de fazer De certa forma foi, galera Um homicídio doloso Porque a galera pensava que era o Lázaro Os sequestradores, né Que de acordo com a vítima Os sequestradores sequestraram ele por volta dos meio-dia Entendeu? E quando sequestraram ele Ficavam dizendo que ele Ah, você é o Lázaro Vamos lhe pegar e tal De certa forma foi o Foi um Não um homicídio, tá ligado? Mas um crime Um crime doloso Mas de certa forma Continua sendo um crime, beleza? E se os caras forem capturados Eles vão prestar depoimento Talvez até serem presos, beleza? Mas e aí, galera O que vocês acham dessa história? Vocês acham que os caras realmente tinham Que ficar desesperados mesmo Pra achar Ah, achei um cara parecido com o Lázaro Eu vou espancá-lo Vai que é e tal Ou eles deviam tomar cuidado Tomar certas precauções Pra acabar não atingindo outras pessoas Que parecem com o Lázaro Porque só de olhar pra foto dele Cara, deve ter muita gente Que parece com ele, mano De verdade E não pode sair dando em todo mundo aí Tem que primeiro confirmar Pra depois saber o que fazer com ele, beleza? O que eu sei, cara É que a caçada já dura 15 dias E a pessoa até entende O desespero das pessoas de lá O desespero dos policiais Porque 15 dias Que esse cara não é encontrado E nem capturado, mano E são mais de 300 policiais Atrás dele Bizarro, mano Comenta aqui embaixo Qual a opinião de vocês Eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra todo mundo Valeu, a galera Falou E é nóis Tamo junto, meu parceiro